Fala galera do Bilegemoníacos! Hoje estamos aqui com mais uma degustação. Hoje na Desperados, a cerveja dos cereais não maltados. Ah, moleque! Então galera, essa cerveja aqui é... Uma cerveja francesa, cara. Parece não, todo mundo que olha assim pensa que... Cerveja com tequila, mexicana, né? Mas é francesa, feita em 1995 e comprada pela Heineken. E chegou no Brasil em 2012. Por incrível que pareça, teve uma pesquisa entre eles lá da Heineken. E 90% de aceitação, eles escolheram o Brasil como o primeiro país da América Latina a receber essa cerveja. Então, Fábio... Cerveja Desperados é o que trouxe ela hoje. A cada semana um escolhe a cerveja para trazer. Eu trouxe essas três. Eu trouxe já pela polêmica. Ela já está trazendo um pouquinho de polêmica. Tem gente dizendo que não é cerveja. Tem gente dizendo que não é cerveja porque está misturando tequila. E tem também aquela outra linha de pessoas que, igual o Renato, não gosta muito. Que são cervejas que não são puro malte. Ela vem para brigar. É oferecer algo mais nesse ramo das Américas Standard Lager. Que são aquelas cervejas que pode ter, pelo menos... Tem que ter no mínimo 45% de cevada. E o resto pode entrar milho, arroz, carboidratos em geral. O problema não é... O problema é que você não sabe o que tem dentro dele, né? É milho, esse arroz. Exatamente. Ele faz justamente aí, para baratear também o custo. Então, olha só. Eu andei pesquisando, vi na internet. O ideal para beber ela é entre 0 e 4 graus. Ela tem 5,9 de teólico. Então, vamos abrir essa... Vamos beber, vamos beber. Antes de abrir, você que não tem força, não consegue... Quando deixou muito tempo na geladeira, essa garrafa é uma long neck, não consegue abrir. Não fura a tua camisa, não. Não fica pedindo para os outros passando essa vergonha, não. Ou até mulher não consegue abrir e tal. Dica do professor Fábio. Então, a dica aqui, a dica do professor Fábio. Vai lá. Vai numa parede ou na mesa, alguma coisa rígida. Três batidinhas. Ela já solta. Que isso, rapaz. Precisa de batidinha? É mágica? Precisa de batidinha, Renata. É a mágica, que é a mágica. Você vai dizer assim. Ih! Ele abriu antes. Eu vou dar batidinha no chão. Dei mais três. Será que vai dar errado? Ih, não abriu não. Bateu fraco. Batei com um pouco mais de força. Olha a minha camisa não, hein, cara. Então, não pode quebrar a garrada. Não abriu não, chefe. Fábio. Vamos lá. Ó. Um, dois, três. Ih! Ih! Ele amassou, Tobia. É. Ih! Caraca. É isso aí. Então, vamos lá. O copo, são dois tipos de copo, caldeireta ou alargue. Então, pegamos a caldeireta. Vem qualquer bar do Rio de Janeiro. Isso aí. Isso aí. Isso aí tem cheiro de tequila. É. Não tem muita espuma, né? Ih! A tua. Desculpa, cara. É o Baraná? Baraná Antarctica? Isso aí? Vamos analisar primeiro aqui a coloração dela. É um pouquinho mais escura que uma, que uma, que uma, que uma, uma américa estandaralagem comum. É um pouquinho mais escura, por favor. Ah, tu tá vendo a diferença? Tô. Tá um pouquinho mais escura, assim. Vamos ver o aroma. Tequila pura. Tequila pura. Jorge Cuervo. Jorge Cuervo. É, o limãozinho, limãozinho mesmo. Então, ó. Saúde. Prost. Me lembrei do André e sua tequila. Isso não é cerveja, não. Uma tequila. Caraca, maluco. Cara, eu trouxe até o tahine que o Henrique Nascido fez. Caramba. Que sugere, né, tahine, que jogou com o Zola. Então, acho que nem vale a pena, né, cara? Cara, a bebê é tão ruim. Olha, nunca antes na história desse canal, a gente bebeu uma brega tão ruim, velho. É verdade. É muito ruim. Cara, eu comeu o tahine de Henrique pra você. Mas quanto foi isso aí, o Fábio? Olha, aí é que tá. Além de não parecer ser cerveja... É... Além de cereais não maltados... Além de não ser uma puro malte, se falou de cerveja, e tá com adição de tequila, tem um pouquinho de limão... Pra mim, tá beirando um entragado. Cara, quem gosta de... Talvez quem goste de Skol Beat, vá gostar... É, 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 talvez. Talvez, talvez. Mas quem gosta de Skol Beat, não gosta de cerveja. Eu fiquei... Mas quem gosta de cerveja... Aí, eu tô enchendo de vocês aí, tá? Sou bom pra caramba. Sou um cara muito legal, cara. Olha isso. Olha as notas. É, vamos as notas logo, né, cara? Que rufos tão boas. Vamos lá, Fábio. Pode dar seu perigito aí, cara. Olha, eu já vi alguns jovens, assim, enchendo um carrinho, dizendo que ia levar pra um churrasco. E eu perguntei, pô, a cerveja é boa? É boa pra caramba. Pô, velho. O cara quer ficar bêbado, né? Ele não quer degustar, ele quer ficar bêbado. Pô, não dá mesmo. É um comentário. Tá vindo aqui, Danilo. É... Pra mim, é... Eu não... Eu não posso nem dar nota, porque... Não é cerveja, não? Não é cerveja. Não parece ser cerveja. Não, mas dá a sua nota. Não, precisa saber a proposta do fabricante. Tem que ter nota? Pra mim é nota zero. Que isso? Eu não compro isso. Ela custou cinco reais a garrafa. Não vale a pena. Não vale a pena. Melhor comprar uma Brahma extra, né? Qualquer ordem. É, é que essa daí. A gente fala aqui de milho e tal, mas se botar uma Brahma, desse muito melhor. Uma Brahma ou uma Antártica, desse melhor que essa aí. O Tahini tá dando de milho na cerveja aqui, galera. Na boa. Henrique, tem que dar aqui a receita do Tahini, hein? Pra mim é nota zero. Cara, a proposta, não sei se é dele, se é ter ênfase na cerveja ou na tequila, mas como o nosso canal é um canal de cerveja e não tem gosto de cerveja, tem gosto de tequila com limão, é... A minha nota, cara, eu não vou ser tão rigoroso não, mas eu vou dar uma nota três. Que assim, churrasco, fecha de amigo, qual vai, isso aí tu vai ficar bêbado. Não tem jeito, né? Ó, a Henrique, a Henrique pra mim é uma cerveja, pra quem gosta de cerveja, mas essa aqui, a Desesperados, pra quem gosta de cerveja, não é cerveja. Você não sente, é tequila, tem mais água de limão do que é tequila, você sente muito limão, limão, limão. E aí, cara, limão é bom na carne de porco. Eu acredito que quem curta as Walbits, quem curta as Walbits, esse tipo de cerveja, com algum tipo de destilado misturado, vai curtir. Isso aí, vai curtir. Talvez vá curtir. Pô, essa breja pra mim tá muito ruim. Então, a gente tem sempre o dilema que a gente encerra o nosso canal, né? Esse bebê chama a gente, mas se tiver cerveja aí não precisa chamar a gente não. Não precisa chamar não, não precisa chamar. Não chama não. Não esqueça de se inscrever no canal, se você tiver alguma ideia. Não, eu gosto dessa cerveja. Curta, compartilha, vamos construir junto esse canal. Fábio, eu adoro essa cerveja, eu não concordo com vocês, faz parte. E lembrando sempre, se for dirigir, não beba. Tá até triste. E se for beber, chama a gente. Faz isso aí, não, não, corta, corta.